Aqui não, o sapo é da Uper agora. Ah! Yeah! Let's go! Hey! Salve, galera! Bota mais um vídeo de Ranked Match Road to a estrada para o infinito. Hoje é a 1, pode ser, né? Na verdade, o último episódio de Ranked com o Kazuya por enquanto, né? Pra gente acompanhar a Fujim, ele é o último que falta a Fujim e aí vai começar a famigerada estrada para o Imperador, né? Que aí agora a gente tem certeza que dá pra fazer, é possível fazer mais de um Imperador, né? Porque anunciaram que o Tekken 8 realmente vai ser só pro final do ano, porque vai ter mais um circuito mundial. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre o TWT? Como é que vai ser? O que vai rolar? Comenta aí. Que geralmente eu tento fazer, mas se vocês comentarem bastante, eu adianto um pouco do processo. Qual que vocês querem mais sobre o Tekken 8? Então vai ter mais vídeo sobre o Tekken 8 e atualização até semana que vem. Antes, mas sem mais delongas, vamos lá de Kazuya Mishima. Nosso potencial último vídeo. Vamos de roupa da Yakuza roxa. Eu acho que essa aqui tá com a imagem nova, espero que sim. Então já deixa o like no vídeo se você já é inscrito no canal. Se você já gosta do Kazuya e se você quer ver porrada. Mas, se você é novo aqui, deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo depois, né? Porque se você já é inscrito, você já gosta dos vídeos. E considere se inscrever. Eu sempre deixo cartas aqui com vídeos relativos com o que eu estou falando geralmente. Ou que eu acho que é importante e necessário pra alguém aqui. Pra você que tá vendo esse vídeo. E no final também tem alguns vídeos, sugestões de vídeos, né? Um que o YouTube dá sugestão por pessoas aí que já não aceitou a primeira. E dois que eu coloco assim que são mais recentes. Caso você não tenha visto. Beleza? Só isso você falou. Você provavelmente não viu. Então é isso. Quando aparecer alguém a gente volta. E eu explico um pouco mais se você tá chegando agora. Como é que a gente faz assim. Beleza? É nóis. Achamos o nosso primeiro adversário. Uns 10 minutos aí pra achar. Mas viemos. E como eu falei, explicar pra vocês como a gente faz aqui. E eu faço todas as vezes FT2 com quem vai. Então se você não sabe quem é um FT. FT é First 2. Ou seja. Quem ganhar tantas vence. No caso aqui. Duas. Quem ganhar duas vence. Se eu perder duas. Ou seja, meu oponente venceu. E a gente tem que achar outra pessoa. Só pra ele não ficar... É basicamente o que eu acho mais justo. Mas também fica controlável e legal pro vídeo, né? Pra gente não... Porra, não dá pra tirar uma DM em vídeo. Porque senão o vídeo fica incontrolavelmente o tamanho dele. Não dá pra saber quando é que vai terminar. Então... Enfim. Mas pode ficar amassante. Então aqui. Se eu tirar 3 FT2. Eu sei que vai dar no máximo... É... 9 lutas. Que é bem raro de acontecer. Seis lutas no mínimo. Vamos lá. Como temos aí o Nunes. Da UF de Miguel Raidin. Lembrando que estamos usando a playlist do Tekken 3. Vocês então podem votar. Boa defesa. É... Na próxima playlist... Aí... Como... Como foi... Foi de base, né? Pra escolher da próxima playlist. Beleza? Tem a votação no link. Aqui tem a descrição. É no próprio YouTube. Na... Na aba da comunidade. Já vai pro... Pra postagem. Eu acho que o Hit System vai beneficiar bastante. O Kazooie a princípio, né? Vamos ver. Vai ficar maneiro. Nossa, não lembro. Se eu faço essa música, não. Tudo bem. Ai, caramba. 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 Achei... Nossa. Se eu tomar. Caramba. Que afobado. Deu RA, assim. tudo bem não é problema domina na parte da pelo menos o que vai pegar em campo de hit não é menos 13 boa bomba que eu acho que também só que eu dei intenção de sete mas uma boa bom daquele pouco arriscar também que a gente pique e ao pontinho eu acho que a promoção até nessa mente já acho que dá tempo sim e bora lá então não é promotion vixi eu não sei se vocês sentem isso mas você eu eu às vezes eu acho que é dependendo do char que eu jogo apesar da posição ser meio que parecida às vezes eu consigo punir melhor com o char que eu tenho mais costume não sei porquê para baixar string às vezes eu abate por causa é abaixo e de outro char que eu tô acho que eu tô aprendendo já eu sei como por que acontece isso né porque eu tô aprendendo então tô pensando em tanta coisa tentando a discernir o que é bom o que é que não é do rato achar que eu tô aqui do que a brisa a gente brisa né e que não a sapo é da hora eu perdoa agora a Ah! Ah! Nossa, powercrush no mais 5. É, com a vida que eu tava, era legal, mas nunca vi ninguém fazer isso. Bom punch. Au! Ixi. Escolhi errado. Ai, droga. Caramba, deu pra dar pra punir o upkick que eu dei um jab só, mano. Ai, droga. Por que eu tô levando isso, velho? Ah! Não acredito. Ah, melei demais essa daí. Ah, eu vou te acabar com a matar. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Enổ só. Não acredito. Vamos transicionar a Прissão. ... ... ... ... ... ... Meu Deus, mano. Meu Deus, Miguel, véi. Nossa, pegou. Meus Jesus. Ah, mano, valeu, mano. Deu o Magic fora ali também, fora, flash. Eu abaixei, mano. Manuco. Che! Meu Deus, mano. Ah, caraca. Passa de step, Kazuyik. Está abaixando. Olha esse low, pega muito longe. Zoado. We got it. Achamos o primeiro desafio antes do dia, porque já é outro dia. Já temos uma luta, mas precisamos de mais duas. E é o cara Fujin. Provavelmente é minha promotion agora. Provavelmente. É isso. Chegou no momento de pegar o Fujin e terminar o Road 2 do Kazuya. Lembrando, pessoal, que teremos Road 2 na sexta-feira que vem para Emperor. Se eu pegar Fujin, vai ser a Road 2 Emperor de Armor King. Yes. Eu sei, é um favorito aqui do canal. É um dos meus favoritos. E eu sei que vídeos com ele são interessantes, porque eu, pelo menos, fico muito hypado jogando com ele, porque ele tem golpes insanamente daoras. Então, acho que fica um negócio legal no geral. Então, embrace yourselves. Eu acho que a intro está pronta. Se a intro estiver pronta, vou botar no final aí do vídeo, se vocês hyparem. Mas vai ser um pouco tenso, porque eu aceitei uma wi-fi sem barra, né? Então, tá ligado, né? Aqui, no vídeo, a gente aceita qualquer tipo de conexão, só para agilizar também. E vocês verem como é uma merda, às vezes. Oh! Oh my god! Tomei o setupzinho safado. Beleza. Não tem nada de jab nele Ele vai fazer de novo, quer ver? Claro Que? Legal, né? Guilhav Legal Legal Perfeito Eu vou a conti-hit Valeu, lag Boa, punish Boa 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 Nós conseguimos o Fujin, quase que eu perdi, mas conseguimos, sim, se ele for revanche inclusive dá para adiantar mais uns pontos se eu ganhar, porque depois se tudo der certo o Tec 8 não sair antes de acontecer isso, mas vamos ter outro Emperor de casa, já, Kusama Ka. Wow, wow. Só porque você é mais 5, né? Aí. Por que eu levei isso, mano? Esse golpe é safe. Merda. Abaixa isso, Demi. Você abaixou uma vez. Boa. Boa noite. Lembrando que a gente está no playlist do Tec 3, se vocês podem já voltar e assim lá para quinta-feira já vou começar a gravar, então já vai ser válido quem ganhou na playlist do Armor King, né? Bom, vamos ver se a gente consegue achar mais uma aí, precisar do Wi-Fi, a gente conseguiu ganhar, é nóis. Vamos para o próximo e último de Kazuya. Bora lá então para a nossa última luta de Kazuya dessa temporada. Então vamos ver quem que vai ser o Wi-Fi de novo. Ah, imaginei que era o mesmo cara de novo. Estamos com 272k de destreza, mano. Vamos ver quanto a gente vai pegar agora que a gente vai subir para rankings novos de verdade, né? Porque Fujin já tem 3 Fujin, então não dá tanto ponto assim de destreza. O cara demonstra para o cara, uixi. A caneca do Kazuya. Então bora. Se ele acabar saindo por algum motivo, né? Não tem problema porque a gente já terminou. Eu estava até pensando que como está demorando um pouco e já são tipo 10 horas, eu preciso editar e renderizar esse vídeo para postar hoje. Não vale a pena ficar enrolando aqui e atrasar o lançamento do vídeo, sendo que a gente já pegou o Fujin que a gente queria, né? A missão era essa. Então, mas na hora que eu ameacei que eu ia gravar mais, apareceu um cara. Então, estamos aí. Vamos lá. Droga. Droga. Panish de merda. Deu counter ainda para me ajudar. Aliás, pessoal, já falaram que vai ter um anúncio de mudanças aí, de online, né? Será que vai melhorar o online? Será que vai ter crossplay? Será que vai ter rollback? Eu imagino que vai ter rollback para testar, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. E vocês acham que vai ter buffs e nerfs? Eu acho que seria legal ter porque é um circuito novo, né? Agora sim. Faria sentido nerf, buffar e nerfar alguns shards aí que precisem, né? Precisei fazer uma mudança. Nem que necessariamente precisa, mas só para mudar. Não era isso que eu queria. Bom, não necessariamente precisa mesmo, mas só para mudar. Precisa mudar um pouco, talvez, porque é um circuito novo. Então, só para dar aquela animada, né? Eu acho. Mas eu acho que precisa sim. Mas às vezes os caras não acham que precisa. Aí ele foi outro. Então vamos lá. Bora lá então para nossa literalmente... Não, não é literalmente. Eu posso perder e ter que jogar mais uma. Mas provavelmente é a nossa última luta de Kazuya até a gente pegar Emperor com os outros personagens. Então bora. Aí caiu na trap, né? Essa tela me lembra a FT dessa semana, que foi muito hype, inclusive, para essa stage. Uma coisa que eu posso te dizer, foi toda, várias vezes, foi lá para a próxima parte do stage, que é bem legal. Tentei abaixar, né? Counter. Tomei um monte de counter porque eu vou topocando esse Wi-Fi vagabundo aí. Foda, né? Magic 4. Tomei um. Me acertar não, que isso aí é... Tomei um. Tomei um. Na época do Season 1, tinha um como 100% dessa tela com o Kazuya. Mas tem que ter rage e tal. Eu tenho aqui no meu play, se eu quiser. Eu vou passar no meu Twitter. E aí, já chegamos perto de a gente pegar rage, graças ao nosso amigo Loxys aí, mesmo no Wi-Fi. Então é isso, pessoal. Realmente foi a nossa última luta. Se você gosta muito do Kazuya, deixa o like, se inscreva no canal que você tem mais conteúdo de Tekken. E nos vemos mais pra frente. Pediram pra fazer o ranking de... Só pra gravar com a minha mão jogando de Kazuya. Provavelmente eu farei em breve. Então fiquem ligados aí no canal. Se inscreve pra mais conteúdos. Lembrando que como eu falei, semana que vem eu vou falar, vou fazer análise da Ana... Da Nina, do trailer da Nina. E também falar sobre essa aí, da coisa da Arika. Que está à frente dos sistemas online e tudo mais. E o que que eu acho que vão colocar nessa atualização aí. E quando é que eu acho que vai ser. Não sei quando é que vai ser. Mas enfim. Tamo junto. Obrigado pela companhia. O Kazuya chegou no Fujim. 4 Fujim já. Se você estava aprendendo esse ranking, espero que você possa ter aprendido alguma coisa nessas métricas que a gente fez. Pelo menos se divertido um pouco. E é isso. Foi aos e baixos aí. Mas conseguimos. E vamos ver se a gente consegue pegar Emperor agora. Que é o próximo vídeo. Com o Armor King. Então se a gente estiver pronta, assiste aí. Que eu vou deixar aqui. E já fica hypado. Porque sexta-feira que vem. É ele. É o homem. É o homem da máscara de Jaguar Negro. É isso. É nóis. Deixa o like aí como eu falei. Se você quiser mais conteúdo de Tekken. E até a próxima. E hoje também tem live. Então cola lá. E é nóis. Ele fez. E é do em todo e ele foi pido! DRIVER! E, 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 E. E, E! E, E, E! E! E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. Transcrição e Legendas Pedro Negri